Deste Mundo O caminho é distante, mas não posso aqui ficar Vou com Cristo, aleluia, vou em busca do meu lar Breve o meu barquinho vai, pelas águas deslizar Vou com Cristo, aleluia, muito além me espera o Pai Lá no porto, além do mar, vou com Cristo, aleluia Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz Mas não temo, aleluia, meu piloto é Jesus Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar Vou com Cristo, aleluia Lá o sol nunca, jamais, no infinito vai brilhar Vou com Cristo, aleluia, nem de lâmpada humana Nós veremos toda luz, pois nas trevas muito gloriosas Jesus Cristo nos conduz Amém Amém Legenda Adriana Zanotto